Isso mesmo, incêndio em vegetação ocorreu no bairro Saboeiro na noite dessa segunda-feira aqui no município de Cruzeiro do Sul. Conversamos com o primeiro tenente do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, Rosenildo Pires, que informou que a guarnição atendeu nas últimas 24 horas mais de 20 ocorrências aqui no Vale do Juruá. Ontem à noite, às 8h50 da noite, o nosso trem de socorro deslocou até o bairro Saboeiro, onde chegou no local e verificou-se que estava havendo um incêndio de vegetação de grandes proporções em frente à cerâmica Juruá, onde também tinha várias casas no local. Rapidamente a nossa equipe iniciou o combate, que demorou cerca de uma hora de combate, vindo a debelar todo o incêndio e no final foi contabilizada uma área queimada de vegetação em torno de 8 mil metros quadrados, quase uma hectare. E também foi preciso mensurar a área de vegetação que a gente conseguiu preservar em torno de 15 mil metros quadrados. Nessa época a demanda está muito elevada na nossa regional. Somente ontem, nas últimas 24 horas, a gente atendeu 26 ocorrências. E a maioria dessas, mais de 20 ocorrências dessas, foram voltadas à área de incêndio florestal. No mês de julho, a regional do 4º Batalhão fechou com 156 ocorrências somente de incêndio de vegetação. No mês de agosto, esse número aumentou para 206, ali um avanço de 50 ocorrências a mais do que o mês anterior. E se formos comparar os 10 primeiros dias, agora do mês de setembro, a gente já atendeu mais de 71 ocorrências. Embora desde o final de junho a Operação Fogo Controlado esteja em atividade, com inúmeras e inúmeras ações preventivas, palestras em escolas, palestras mesmo durante rondas nos bairros, em localidades rurais. Mesmo assim, os números demonstram que os incêndios continuam aumentando, dado a continuidade da estiagem e a falta de chuvas. A gente só consegue resolver toda essa demanda graças à Operação Fogo Controlado, que está em andamento. A gente, a unidade aqui, recebe o reforço de militares de outros municípios do estado, onde são montadas guarnições extras, montados polos de atendimentos extras, como Imâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Valter. E graças a esse apoio que é possível a gente estar dando conta de todas essas missões. Temos a cultura, né, cultura regional ali, daqueles incêndios em Túlio, incêndio em fundo de Iquital, que dado a seca muito forte, venham a ocasionar outros incêndios descontrolados. Temos também outra parte que, infelizmente, é um problema, é um problema realmente que são as questões do vandalismo, né. Os incêndios ali em beiras de rodovia, em beiras de estrada, que são causados por vândalos, realmente por vândalos. Na base de Rodrigues Alves, nós temos um apoio, né, de brigadista ali, por meio da Secretaria de Meio Ambiente do município. Mas em Cruzeiro do Sul e Imâncio Lima, somente as guarnições do Corpo de Bombeiros estão atuando efetivamente nesse combate. É claro que para as operações, né, planejamento, monitoramento, há uma integração ali com os órgãos de meio ambiente, né, ICMBio, IBAMA, IMAC, todos esses órgãos estão integrados juntamente com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para a gente estar mitigando esses danos aí à fauna, à flora e a todos nós.